Música É galera, deixa eu passar essa porra aqui Pausa, pausa, pausa caralho galera, eu estou rindo à toa Porque esse capítulo 722 de One Piece foi foda pra caralho meu irmão Vamos lá ao capítulo, deixa eu ir para o outro aplicativo Ah galera, que foda, capítulo 722 de One Piece Nome do capítulo, foda pra caralho Galera, a linhagem sanguínea real Galera, velho, capa do Karibou, foda Testemunhamos que ele ganhou esta porra Dessa batalha contra o Iron Boy Scott do bando do Kaido, velho Karibou não é bucha não, velho O cara conseguiu lá, com o exército dele, também com a ajuda dos revolucionários, provavelmente Destruir a fábrica, velho, meu irmão Kaido vai chegar aí Empalar tudinho, velho Porra, massa essa capa do Karibou E começa um capítulo muito gostosinho Rebeca chega e todo mundo Foda, puta do caralho Vai se fuder Que essa porra aí? Mata essa mamãe Corta a cabeça dela E Rufy é puto, tá ligado? Rufy até fala um negócio muito legal Que é tipo, ela não tem culpa, velho Se eles são putos com a avó dela Foi uma coisa muito legal que Goldie Roger fala pra Garp Que os filhos não tem Que ter a culpa Levar a culpa dos pais de alguma coisa No caso ele tava querendo proteger esse Querendo confiar esse a Garp E disse isso Muito legal o Rufy dizer isso Aparecendo Xinjal e Garp Que eles tiveram um conflito E Xinjal culpando o Rufy pela porra E todo mundo Você é bonitinha Quer dizer que eu vou ser um herói se ele matar? Os caras falando pra Rebeca e ela Cara, foda o que essa menina tem que aguentar no seu coraçãozinho, velho Puta merda, velho E aí, chega um cavalinho É, chega um Pegasus lá E chega Cavendish Tenho vergonha na cara de vocês Bando de idiotas Muito foda, velho E Rebeca Quem é esse? Massa demais essa parte do... Cavendish As meninas ficam molhadinhas Quando Cavendish chega ele Calem a boca todos Vocês podem ter até algum Mal sentimento com essa garota Um grudge Como tá escrito aqui no capítulo inglês Vocês podem até ter isso com ela Mas Porque vocês não veem aqui Ela deu a cara A tapa Vindo pra essa arena Lutar com todo mundo Pelo bloco dele É, velho Cavendish dá um discurso foda Gostei porque ele só tava tendo aqueles atritos com o Rufy Tava meio infantil aquilo Porque Ele ficou putinho por causa de fama Que motivo é um merda do caralho, velho E, bom Pra você ver O motivo de Bartolomeu admirar o Rufy Não é a simples fama que ele tem É ele ter visto toda a história dele Ele acompanhou os incidentes O modo do Bartolomeu admirar o Rufy É muito mais profundo Do que esse ódio Descabido de Cavendish Mas é massa, velho Criou uma profundidade legal Na personalidade dele E ele desce do cavalo É Desce do cavalo Muito legal E todo mundo Não sei o que Aí Muito bom o Rufy aqui Ele Pô, cabade Ele fala que é muito bom A tradução Aí ele vai e fala Pô, que legal Mas eu ainda te odeio Foda, velho E todo mundo ia ficar lá Cavendish é foda Cavendish é foda O Brasil já de futebol mesmo O campeão voltou Massa, velho Cavendish só fica Aí o cara Um grandão lá pra Cavendish Acho que você não queria muito isso não Mas acho que a galera vai começar a te amar agora E Cavendish Eles me amam Meu Deus Como sou lindo Vou até tirar minha camisa É, velho Cavendish fica doidão O cara fica O que? Você gostou Muito bom, velho E é massa Massa, como ele bota cada um no seu quadrado Ele fala pra Rebeca Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Não, ele fala isso não Mas ele fala É Somos inimigos nesse bloco de Por mais que eu tenha ele defendido Então vamos lutar até a morte Massa, velho E muito legal E Pô, solta o gongo E todo mundo já vai preparado assim Começa finalmente o último bloco Antes de ter aquelas lutas foda Contra a galera da família Don Quixote Muito legal, velho Orlumbus Todo mundo que foi bem apresentado Naqueles painéis Do bloco D Quando o bloco D foi oficialmente apresentado Massa, velho Suleiman olhando assim Eu gosto do visual desse Suleiman, velho Rebeca pega a espada e fala Me veja agora Senhor soldado Rebeca Vai lá, Rebeca E a galera que saiu de Green Beat Com os insetinhos Chegam finalmente nos campos floridos Dá até uma nostalgia De não tão Tempo Não tanto tempo atrás assim Porque a gente viu agora no flashback De Rebeca Que ela tava aí E aí já era um Oh meu Deus Eles tão naquele lugar Que ela viu a mãe dela morrer Porque foi ver se no céu tinha pão Aí foda, velho Os anãozinhos lá falando do plano Vamos fazer isso E o soldado, né Na verdade Fazendo plano e tal Falando do Reino Riku E o Sop Muito bem Vamos escutar tudo isso Pra fugir Bater em retirada Quando for a melhor hora Muito foda O Sop Medroso demais, velho Isso é legal, velho Pela primeira vez Nesse arco É que eu estou notando A personalidade dos Muguaras Não ter mudado Depois do Time Skip Porque na Ilha dos Homens Peixes E em Pankyazard O Sop Mesmo Ele tava fodalhão Beleza que ele tem que ser Que é Novo Mundo Mas Pô A característica dele Que é o medo Por mais que ele tenha tido Uns tiques assim Nos quadrinhos Eu tava com saudade De ver muito isso E tá em Acácia Zoro correndo lá Meu irmão Por falar O anime foi do caralho Hein, meu irmão Porra Itorio Daixingan Gostei demais daquilo E aí, enfim Não é um anime não, galera É um manga E aí ele vai Com a menininha lá A fadinha Que eu acho que o seu nome dela Zoro Land Tá lá correndo com ela E ela fala, meu irmão Eu lembro De tudo que aconteceu Principalmente dos três oficiais Do Doflamingo Aí ela fala Os mais fortes Trebo Diamante E pica Literalmente Quem lutar com ele Vai tomar uma surra de pica, galera Puta que pariu E é massa a mostra a silhueta deles lá Trebo Que a gente já viu Diamante também Tribo dos Pernas Longas Por mais que esse trebo Não seja da tribo dos Pernas Longas Ele é grandão também E o pica Hum, das galáxias Ele é baixinho Tem uma armadura Caralho Quero que ele lute com o Frank Imagina Trebo com Zoro Diamante É... Com Sanji Ou uma troca desses dois E esse pica Das galáxias Com o Frank Mas que tem duas bolas aqui Frank também tem bola aqui Então vamos lutar todo mundo com bola Porra, velho Aí chega Que nem moe Sanji Ele até Zoro até pergunta Pra... Pra... A ananzinha que tá com ele Quantos anos você tem? Ela é 27 Caralho É muito escroto, velho É bem mais velho que Zoro E eles chegam lá E... Não sei o que Meu Deus Temos que ir pro barco É porque Zoro sabe O que tá acontecendo com o barco E eles tão indo pra lá E... Meu Deus É isso que tá acontecendo com a anamissão Temos que ir pra lá E que nem moe não Mas a gente veio aqui Avisar o Ruf Não sei o que Aí chega Violet E é muito engraçado também Que Zoro Eles tão chamando um ou outro De Lende Não sei o que Aquele é o sobrancelho enrolado É bom velho Muito foda A tiradinha de Zoro E Violet aparece no beco Com a capinha Estilo Zelda Toilet Princess Demais Toda disfarçada na penumbra E Sanji Ah Violet É muito bom Sanji E Zoro Porra Eu quero que você seja desfaqueado por ela Muito bom E... Aí ela fala Que o navio de Jorah Tá indo pra Green Beat Ela já devia saber Alguma parte do plano E muda velho Pra essa parte de Green Beat Eu fiquei muito surpreso Com umas coisinhas que aconteceram E muito legal velho Como o Oda desenha A parte artística Do poder né O grafismo do poder Do fruto da Jorah Muito fiz Jorah E o Brook aparentemente com ela E eu gosto de art Muito legal velho E Nami Chopper e Momonosuke Presos em Momonosuke Sempre Samurai Way of Life Não, não Tá tudo tranquilo aqui comigo Falta mesmo Deixe de orgulho E ele eu adoro o art Não sei o que O Brook né E Jorah Eles vão morrer daqui a pouco O nome desse meu golpe É arte mortal Tenso pra caralho Eles tão tipo num Tão uma mandala louca Do caralho aí Com a cabeça encaixada E provavelmente Eles tão deixando de respirar Não entendi muito O funcionamento do poder dela não E ela Ai meu Deus É meu trabalho mais perfeito Muito tenso velho Aí ele vai parar de respirar Não sei o que E Brook Ah mas por favor Eu gostaria de fazer uma canção Então É Não sei porque eu tô imitando A voz do Brook Como eu gosto de imitar A voz do Chopper Enfim Aí ele Por favor descongele As minhas É Minha Como é aquela porra do violino Enfim A porra do violino E o violino Aí ele vai Aí Chopper Eu não quero morrer o Brook Nos trair Não sei o que Aí Jorah Olha aqui Você sabia que isso daqui Na verdade é uma espada Ela é E eu já lhe cortei Porra velho Que foda Hitoyogiri Massa velho Brook salvando A galera Os fracos não precisavam Depender dos fortes No caso o Zoro tava indo pra lá Achei que iria salvar todo mundo Mas Brook botou quente demais Fez uma Sacada final O cara tem 90 anos E deve usar a cabeça Pra alguma coisa Nesse tempo todo De experiência que ele tem Fudeu Jorah E já vão voltando ao normal Que ele apagou ela mesmo E o poder dela Não está mais surtindo efeito Gostei muito do Brook Mas ainda achei ele muito apagado Quero que o Oda Coloque Um desenvolvimento melhor No Brook Nos arcos Ele é um personagem Que funciona muito bem Entre arcos Nas dinâmicas do navio Mas no arco Eu não tô achando ele Muito interessante E aí não E aí E aí Galera de Cowboy Aí vem Greenbeat E Doflamingo explica Ele explica Sobre a família real Que 20 reis 20 reinados Se juntaram Pra formar o governo mundial E foram pra Marijua Os descendentes Os descendentes dessa galera São os Tenriubitos Saíram dos seus países Pra ir pra Marijua A realeza Também se criou Naquele país Já que Foram pra lá Pra Marijua Vão criar outra família real Aqui E criaram Por exemplo É... Os Nefertari Se tivessem saído Iam surgir outra família lá Aí os Nefertari Iam virar Tenriubito Lá em Marijua E ter outra família Em Alabasta Aí o que é foda Que ele fala Fala do Tenriubito E Lá Fudido Lá perdeu a luta E Fugitora Tá lá sentadinha Foi muito estranho Ter aparecido No desenvolvimento Da luta deles Porra Meu irmão Meu... E ele vai falando Que é o próximo rei Tá não sei o que Massa Aí ele fala Que a família Que tava antes Em Dres Rosa A família que estava Antes em Dres Rosa Trafalgar Ló Era a família Don Quixote Durou Flamingo Porra Eu falei todo errado Durou Flamingo Enfim Durou Flamingo Calera De cowboy Quer dizer que Do Flamingo É oficialmente Um Tenriubito E que veio foder O reino Que surgiu Após a saída Da família Don Quixote Do Flamingo Pra Marijua Ou Marijuana Como disseram Na guia seco Não é muito bom Porra velho Muito legal Isso E tipo Aí vem aquela discussão Será que ele tá Ele fez isso Há 10 anos atrás Porque ele se acha Rei por direito Porra Eles saíram de lá Pra morar em Marijua É tipo Do Flamingo É muito egocêntrico Não é egocêntrico Eu quero ser Terriubito Vou com a minha família Pra Marijua Mas também quero Meu reino Aqui em Andrés Rosa Não sei como funcionam Essas coisas Não Mas Porra Não teve um acordo Não teve um acordo Eu tava pensando Que tinha tido um acordo Com Beleza Vocês ficam aí Essa segunda família real E a gente vira Terriubito Mas não A família Surgiu do nada Eu acho que Don Quixote Não gostou disso Que foda Então Quer dizer que Não sei se em todos os países Tem 19 reinos Que substituíram Os que viraram Terriubito Será que O O reino de Poseidon Poseidon não No caso Tira Rocha Netuno Esqueci o nome dele Netuno Será que o reino de Netuno É Pode sofrer Alguma retaliação De alguém Que já morou Na ilha dos homens e peixes Alguma família Que virou Terriubito Deixa margem Pra muita coisa Velho E revela Mais do século perdido Será que Isso é uma história Que ninguém sabe Será que Clover Hakasei Morreu por isso Lá em Ohara Porra Muito legal Esse capítulo Gostei muito Galera Capitulozinho Que quando volta Já chega Pá Na gente Meu irmão Foda pra caralho E galera Espero que vocês tenham gostado Do review Essa semana Que o All Blue Está fazendo um ano Estou muito feliz Galera Amanhã vai ter um ensaio Fotográfico Exclusivo No All Blue Galera Um ensaio modesto Que eu não entendo Tanto de fotografia Mas vai ter lá Então vão pra página Do All Blue Galera Vocês estão esperando o que ainda? Orra Vão pra lá Mas caralho Estou esperando Vão lá Curtir a página E interagir com todo mundo Galera Que lá é um espaço Muito legal Pra interagir Melhor do que aqui no Youtube Também curtam La Bassura Vou deixar aqui o link Pra vocês lerem online E galera Quero anunciar Oficialmente hoje Que eu já disse ontem No vídeo especial De um ano do All Blue Sim Vocês que não sabiam O All Blue tem um ano Completou um ano ontem Diga aí que massa E bom Estou formando uma aliança Com a Pissy Project Véi PP Não é tamanho de camisa pequena É a Pissy Project Galera Estou muito feliz Fiz uma amizade com a galera Com Paloma Com Nihil Gordinho maravilha Gosto desse Nihil E aí me chamaram Pra fazer a aliança Como eu estou fazendo Com a One Piece This Dream Up Epic World Blackbird Age E o One Piece Da Depressão Eles vão estar divulgando O vídeo da gente Galera Muito legal Essa troca Com a Pissy Project Gostei muito Porque é um site Grandão É Muita gente conhece A Pissy Project Fiquei muito feliz PP PP Pissy Project Pissy Project Fala bem rápido Pissy Project Três vezes que vocês vão se abandonar Enfim E também galera Queria anunciar Um projeto Da Pissy Project Com a Paloma Tá fazendo esse projeto Também lá Que é um blog Um pedaço Bem legal Que todo mundo Inclusive eu Você E você 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 Eu adoro fazer Que nem o Paul McCartney Faz no show dele Você 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 A gente A gente A gente Contribuir Com teoria Com a porra Que foi Que eles Organizam Lá No blog Um pedaço Eu vou deixar O link Disso tudo Dessas alianças Da Pissy Project Vocês já sabem O site deles Eu acho Mas eu vou deixar Aqui também E desse blog Um pedaço Que é muito interessante Galera Então não deixem de conferir Galera Mais uma vez Espero que vocês Tenham gostado Do review Talvez amanhã Tenha vídeo Eu não sei Mas vai ter Esse ensaio fotográfico Lá no All Blue No Facebook E uma discussão Sexta-feira Vai ter a voz De Dagama 7 Que tá lá no Facebook Também O posto de perguntas Pra vocês fazerem Suas perguntinhas Sim É lá que vocês Têm que fazer as perguntinhas Pra o Dagama Então até mais galera Até amanhã